Não me quisiste eu rir Te lo intente dizer Amor e paz por lo demás Tienen que convivir E nosso amor llevo a seu fim Eu por aqui, tu por aí Que vou fazer para olvidar Não sei viver assim E em quanto a ti Vamos a ver Como te irás sem mim Eu não queria Tudo acabado como acabou Fuiste tu quem Quem o quiso assim Quem o quiso assim A escena está muito bem Por que partir? Se antes de ir Já pensas regresar Como se ve? Não há um porquê Me quedare Te irás assim Que vou fazer para olvidar Não sei viver assim E em quanto a ti E em quanto a ti Vamos a ver Como te irás Como te irás Sin mi Eu não queria Tudo acabado como acabou Fuiste tu quem Quem o quiso assim E em quanto a ti Eu sofro com tudo isso Vamos a ver E em quanto a ti Se de verdade Puedes viver Sin mi E em quanto a ti Eu sofro com tudo isso Vamos a ver Se de verdade Se de verdade Puedes viver Sin mi Se de verdade Puedes viver